Música Olá, Minuto Notícias está no ar. Tubos para transposição do Rio Cravo são conhecidos pelos vereadores de Erechim. Confira a matéria. A vereadora Vânia Miola, presidente do Poder Legislativo, e o vereador Serginho conheceram a tubulação que está chegando para abastecer Erechim em tempos de estiagem. Através das obras de transposição do Rio Cravo. O objetivo é utilizar a água em casos de seca, para evitar possíveis racionamentos. Estamos aqui fazendo a fiscalização e acompanhando esse processo, dessa grande obra que há muitos e muitos anos vem se arrastando. E agora eu acho que está chegando já, dando o primeiro passo. Para nós é muito importante, com muito orgulho temos aqui, junto com o nosso prefeito, que nós temos essa grande responsabilidade de assinar esse contrato, de começar realmente essa obra, que essa é uma obra que há muitos e muitos anos, que a população vem clamando por essa obra. E essa obra já está, hoje está dando, nós estamos aqui fazendo a fiscalização, vendo os tubos aqui, com certeza, daqui para frente, eu acho que está um passo, está bem encaminhado e temos a grande certeza que nós vamos conseguir, se Deus quiser, concluir essa obra. Porque desde 1998 tem um contrato assinado pela prefeitura, passaram-se 14 anos e hoje deve se tornar realidade esse empreendimento. Esperamos que comece logo. Minuto Notícia volta a qualquer momento. Minuto Notícia